109 anos do nosso coelhão, 109 horas para você concorrer a prêmios. O Queno Minas vai sortear para você ao longo da semana camisas autografadas, caixa e cós, bonés e máscaras. Quer mais? O Queno Minas vai sortear 10 vagas para o Café com o Atleto, um encontro online com qualquer jogador do América. Para participar é apostar no Queno Online a partir de R$ 2,00. E você pode fatorar ainda mais de R$ 2,00,00. Já imaginou? É só acessar quenominas.com.br barra América. Gostou? Eduardo Bauer, pergunta do Emerson Romano da Rádio Tachai. Um adversário que o América já enfrentou nessa competição, mas agora num contexto diferente. Como que você projeta a partida do próximo domingo? Boa tarde. Nós sabemos da importância desse jogo e sabemos que ele é um jogo diferente, por ser a semifinal do campeonato e ainda mais um clássico. Então, acho que é muito importante nesse momento, nós sabemos trabalhar o mental também, porque no campo nós estamos muito bem preparados, estamos sendo muito bem treinados. E o grupo vem focado nisso, sabendo da dificuldade do jogo, mas nós estamos preparados para enfrentar o Cruzeiro nesses dois jogos da semifinal e tenho certeza que a gente vai sair dali com bons resultados e fazendo bons jogos. Outra pergunta do Romano, o América tem a vantagem na semifinal, mas como não cair na armadilha de se acomodar com isso? Bom, para a gente não cair nessa armadilha é mais a gente não pensar nessa vantagem e jogar o nosso jogo, que é o que nós íamos fazendo nesses últimos jogos aí, conseguindo impor melhor o nosso ritmo, a nossa maneira de jogar, diversificando também a nossa maneira tática. Então, a melhor maneira de não cair nessa armadilha é não pensar nessa vantagem, sim jogar o jogo. Pergunta do Paulo Galvão, do jornal Estado de Minas. Qual deve ser a postura do América nesse primeiro clássico das semifinais? Ir para cima, tentar ampliar essa vantagem ou ser mais cauteloso justamente por ter essa vantagem de jogar por dois empates, por exemplo? Então, como eu falei, a gente não vai pensar na vantagem nesse primeiro momento, porque nós estamos preparados para jogar o jogo, independente se tem vantagem ou não. Claro que é muito importante ter essa vantagem, mas nós vamos entrar focados justamente para fazer o nosso jogo e já tentar resolver sem precisar da vantagem. Pergunta do Leopoldo Siqueira, da TV Alterosa, também falando sobre essa questão da vantagem, a vantagem do empate é do América, o que exige que o Cruzeiro naturalmente se arrisque mais no ataque. Como a defesa americana está se preparando para enfrentar atacantes experientes, como, por exemplo, o Rafael Sobbs ou o Potker? Então, nós sabemos da qualidade do ataque deles, não só do ataque, mas do time inteiro deles. Sabemos que é um time muito qualificado, um time que também é muito bem treinado pelo Felipe. Mas nós acreditamos mais no nosso trabalho, sabemos que estamos nos preparando melhor para esse jogo e sabemos que esse primeiro jogo não vai definir quem vai passar para a final, mas desde o primeiro jogo nós queremos dar o nosso melhor e estamos nos preparando para isso. Pergunta do Thiago Tonei, da Rádio 93 FM. No domingo será o encontro do segundo melhor ataque do Mineiro, o América, contra a melhor defesa do campeonato, o Cruzeiro. Você acredita que também ter uma defesa sólida nessas duas partidas pode ser o diferencial para que o América consiga conquistar a classificação? Com certeza, com certeza. Como eu falei antes, a gente não vai pensar muito na vantagem, mas sabemos que se nós tivermos uma defesa sólida ali atrás e não levarmos gols, só a partir daí a gente já vai sair com a classificação. Então vai ser muito importante a nossa função ali da defesa, apesar que hoje em dia o nosso time, todo mundo defende, desde o centroavante até o goleiro, todo mundo marca, todo mundo defende, todo mundo ataca. Então vai ser muito importante esse conjunto da defesa aí para a gente poder desempenhar bons jogos. Outra pergunta do Thiago, como que está seu entrosamento com o Anderson, sua dupla de defesa aí nessas últimas partidas? O nosso entrosamento vem melhorando cada vez mais. A gente vem conversando muito, muito mesmo, nesses últimos jogos e até não só nos jogos, mas no dia a dia a gente conversa bastante, tira dúvida, conhece melhor um ou outro. E isso vai ajudando o nosso entrosamento dentro de campo. E até o Anderson, que é um cara mais fechadão assim, a gente está conseguindo soltar ele, está falando mais e com certeza ele está crescendo muito mais, assim como está me ajudando a crescer também e como pessoalmente para ele também está crescendo muito. Então esse nosso entrosamento está dando certo pelo nosso crescimento. Pergunta do Lucas Barbosa, do Esporte Nigos Mundo. Bauer, irmão, pelo fato inédito do América estar na Série A e o Cruzeiro na Série B, você acredita que o Coelho teria um pouco de responsabilidade de passar dessa fase? Olha, independente da situação do clube, da nossa situação ou da situação do Cruzeiro, nós sabemos da importância desse jogo. A gente vai entrar nesse jogo sabendo das dificuldades, independente da situação que eles estão vivendo do outro lado. Sabemos que cada jogo é um jogo e nós vivemos isso no próprio Campeonato Mineiro, mas agora é diferente a semifinal. Sabemos que depois desses dois jogos somente um vai passar, diferente da fase de grupos, onde tinha chance para se recuperar durante o campeonato, mas agora não. São dois jogos. Independente da situação, a gente vai entrar focado e ciente daquilo que nós queremos fazer dentro de campo. Pergunta do Igor Varejano, também do Esporte News Mundo. Bauer, irmão, a gente conseguiu perceber que nesses últimos jogos a jogada aérea do América está funcionando bem melhor do que no ano passado. Isso até gera, quem sabe, uma expectativa de que você volte a marcar um gol decisivo contra o Cruzeiro? Cara, seria muito importante se eu conseguisse fazer um gol novamente, mas acima desse meu gol, vamos dizer, tem um time todo trabalhando ali para a gente poder sair com um bom resultado, independente de quem vá fazer o gol ou não. Nosso time está, como tu falou, está evoluindo bem na questão da bola parada. E independente de quem faça o gol ou de quem crie essa oportunidade, o importante é nós mantermos esse crescimento, que uma hora vai começar a sair mais gols também. Para fechar, Bauer, irmão, pergunta do Lucas Bretas, do Supersportes. Como você avalia a oportunidade que recebeu de ter sequência no time titular do América, dessa vez com a responsabilidade de substituir o Messias, que tinha o status de ídolo no clube? Então, para mim está sendo muito importante ter essa sequência aí, onde eu tive uma boa sequência também no ano passado, logo que eu cheguei, e também na minha chegada eu já cheguei substituindo um cara que foi um dos artilheiros do time e era zagueiro também, que é o Ricardo Silva e hoje faz parte do grupo novamente. Então, eu já cheguei aqui com uma responsabilidade muito grande e sei que essa responsabilidade aumentou depois da saída do Messias, onde infelizmente nós demos uma oscilada no início, mas como eu falei, a gente vem crescendo muito, vem crescendo muito bem o nosso entrosamento ali e tenho certeza que a gente vai crescer cada vez mais e particularmente falando, eu estou muito feliz por essa oportunidade, por essa sequência e com o nosso crescimento, não só meu, mas sim do time inteiro, do grupo inteiro. Tchau! Tchau!